Esse sentido que tu falou aí, que os caras veem comunista até de baixo da mesa, é interessante como se tornou, de fato, aquele lance que tu falou, votar com raiva, que virou uma briga de torcida, parece Flamengo e Vasco, e eu fico vendo também que esses caras usam qualquer pessoa que não tá totalmente alinhada com o que eles pensam, eles jogam pro extremo do outro lado, como se todo esquerdista fosse comunista, vai, marxista, não sei o que, e qualquer coisa que não tá aqui, nesse cantinho que eu tô, é todo mundo comunista, e aí demoniza pra população em geral, pra quem eles se comunicam, e aí, porra, eu fico pensando, porra, a democracia não fica bastante abalada num momento como esse? O Igor, você tá falando, talvez, o ponto mais grave do momento político brasileiro, ele tava falando, o monarque, em mudança do sistema, a grande mudança de sistema que nós precisamos fazer no Brasil, é trazer a democracia do século XXI, pra substituir a democracia do século XIX que nós temos, o que é isso? É democracia direta, qual é o sentido? Aí tu falou a língua dele. Não, não, mas veja, qual é o sentido, qual é o sentido de você discutir imposto, financiamento das políticas e tal, cercadinho em gabinete fechado em Brasília, onde o império é o lobby, é o grupo de pressão, é o dinheiro. Nossa, isso me dá tanto tédio, esse lobby de pressão. Mas só nós estamos nessa, o mundo inteiro, assim, o mundo avançado, a Escandinávia, a Europa toda, os Estados Unidos, se você vai com a votação, por que demora por a ação nos Estados Unidos? Não é por causa do voto de presidente, não, é porque junto com cada eleição, eles botam 50 assuntos pra turma resolver. Aí vamos lá, vocês daqui a pouco vão falar, quem é que decide nos Estados Unidos, droga, não sei o que e tal, é o povo. Aí vai ficar em lobby e não sei o que, o político fica ali, o que é que eu faço? Eu firo a moral popular, eu transgrido as opiniões. Mas faz o óbvio que é perguntar pro povo, né? Pergunta pro povo. E empodera o povo pra arcar com as consequências das suas decisões. Tinha que ter um app da democracia, mano. Você abre um app assim, você quer ter um representante, você clica, pum, ele tá representando você. Aí todos os votos que ele fizer, conta o peso do teu voto. Você não gostou? Instantaneamente você vai, pum, aperta o botão. Posso anotar essa sugestão? Essa aqui não está nesse livro. Veja, é preciso garantir que a vontade do povo seja protegida pelo sigilo, pra que ele não exercite essa vontade sob pressão. Sim. Portanto, mas essa é uma puta de uma ideia. O e-government, a gente não tá usando a expressão em inglês, né? É porque não tem numa outra. Não tem ainda. O e-government. O e-government é exatamente isso. Você não faz muito sentido você abrir ou fechar uma empresa com a quantidade de papel, de carimbo e de assinatura que o Brasil exige dos cidadãos. Porque isso é uma loucura. A gente sabe bem. É, claro. Todo mundo sabe bem. Todo mundo sabe bem. E por que que todo mundo sabe bem e continua assim? Por quê? Poder, meu irmão. Poder. E é um poder cartorial que a gente herdou do século XVIII, século XVII. Então é o seguinte, por que que eu não posso fazer, essa proposta eu tenho, de eu faço um caderno? Porque eu sei que o bombeiro tem que dar uma opinião, se o teu prédio aqui pode ter gente, se tá tudo organizado. Eu tenho que ter uma opinião sobre a vigilância sanitária, se isso aqui tem, pá. Ok, então bombeiro, vigilância, tá bom. Tá tudo isso aqui, então tá aqui um caderno em que estão aqui as regras e você vai assinar uma assinatura só dizendo declaro que conheço, e pode nem ser um caderno, é um aplicativo, declaro que conheço as exigências e estou afirmando, sob as penas da lei, que tô cumprindo. E acabou, pá. Entregou, valeu, o Estado, ok, meu irmão, 100% das pessoas eu acredito. O um, né, que falhar, a extra que eu vou punir. Então ele abre, vai funcionar. E aí o Estado vem depois atrás, no tempo dele, com a lentidão de caga do manco dele e tal, a gente tá checa. Cumpriu mesmo, tá falando a verdade? Parabéns, cidadão, vai-se embora. E a maioria esmagadora tá cumprindo. Mas não, eu trato o trato sério, que é a maioria, como se fosse o fraudador. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa, um carimbo, uma dificuldade pra eu vender facilidade. Uma máfia do cartel, né? A máfia do papel. Máfia do papel. É, do papel. A máfia do cartório. É, do cartório. Mas é do cartel mesmo. Acaba sendo, né? É, é. É o cartel de cartórios. Cartório, exato. E não tem como só aprovar uma lei e acabar com o cartório? Fazer um cartório digital? Aquele dali? Até tem, sabe? No mundo não existe mais isso. Mas pensa no poder de um povo desse. É poder grande. É, imagino. E como que eles exercem esse poder? Eles têm políticos comprados? Tipo, eles adoram pra campanhas de muita gente? Do ponto de vista que você tá, você pode falar de comprado. Do ponto de vista de onde eu tô, nem sempre é tão tosco. Entendi, entendi. Nem sempre. Muitas vezes é pura e simplesmente assim mesmo. Mas, muitas vezes não é isso. Não é o financiamento de campanha. Mas, assim, imagina. Quando eu comecei na política, 1982, eu tinha 25 anos. As pessoas pobres, miseráveis, do interior de onde eu venho. Eu nasci em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. E fui criado em Sobral, no interior de Ceará. As pessoas pediam pra gente pagar a certidão de nascimento. Que é um ato cartorário. Que, evidentemente, não pode ser pago. Tem que ser gratuito. Não faz nenhum sentido ser pago. Eu não preciso apresentar o meu filho pra ninguém, pro Estado. Eu não preciso apresentar o meu filho pro Estado. O Estado é que me mandou apresentar o filho. Senão ele não pode tirar a carteira de identidade. Não pode tirar o título de eleitor. Não pode fazer um concurso. Então, porra, o Estado que honre isso. Não vai me exigir. E aí foi mudando. Mas, casamento. Casamento é pago. É pago. Você paga no cartório. E aí, o cara, sabe. Tá bom. Eu faço um desconto. No interiorzão do Brasil. Eu faço um desconto pra esse político aqui. O cara que foi apresentado. Percebe? Então, é um pouco mais complexo. É um Brasil antigo. que tem embaixo desse Brasil jovem, moderno, antenado no mundo, com as melhores práticas. Mas é um eterno conflito. E tem um problema. Esse Brasil de baixo sabe fazer política. Esse Brasil de cima tá desprezando a política. É verdade. E a política é que resolve a parada. Compreende? Sim. No fato, eles são os detentores do monopólio da força. O que a gente tem que fazer é mudar. Quem não quer que mude, sabe que a gente quer mudar. E quem, teoricamente, seria beneficiado da mudança, nesse momento, tá descrente da mudança, descrente da linguagem da mudança, descrente da ferramenta da mudança. E se bastando na crítica, na denúncia. Por isso que eu digo aqui que pela primeira vez na minha...